Baby, give me Tô pegando o problema, resolvendo ele, fazendo o maior Eu memorizei a sua voz, pra não esquecer mais além Eu me sinto grato, eu digo amém, eles fazem isso, sou ninguém Eu tô conversando com a batida, tô dificulando com a batida Tô tentando curar minhas feridas, beijo pra minha melhor amiga Garota bonita, você é minha favorita Eu tô com uma caixinha rara no bolso, e um baseado no outro Minha mochila lotada de novo, eu perdi meu horário de novo Me perdi pela city de novo, nem faz tanto tempo, eu ainda sou novo Tô dobrando e passando pro próximo, eu não quero isso de novo Acordei, só que dessa vez me senti fortificado Do meu lado tem uma espada e um machado Dois cavalos, tem um marrom e um dourado Vivendo isso eu me sinto espelhado Eu tô correndo, mano, eu me vejo cansado Tudo isso vai acontecer no seu tempo estimado Uma sata na cara, tá tudo embaçado Momento descontrolado O tempo ele vai ficar fechado Eu não quero ficar mais esse lado Eu quero ele ficar do seu lado Tô pegando o problema, resolvendo ele, fazendo o maior Eu memorizei a sua voz, pra não esquecer mais além Eu me sinto grato de igual bem, mas fazer isso sou ninguém Eu tô conversando com a batida, tô dificulando com a batida Tô tentando curar minhas feridas Beijo pra minha beira amiga, garota bonita você é minha favorita Eu tô com uma caixinha rara no bolso e um baseado no outro Tive mochila lotada de novo, eu ferdi meu horário de novo Tô pegando o problema, resolvendo ele, fazendo o maior Eu memorizei a sua voz, pra não esquecer mais além Eu me sinto grato de igual bem, mas fazer isso sou ninguém Eu tô conversando com a batida, tô dificulando com a batida Tô tentando curar minhas feridas Beijo pra minha melhor amiga, garota bonita você é minha favorita Eu tô com uma caixinha rara no bolso e um baseado no outro Tive mochila lotada de novo, eu ferdi meu horário de novo Um desculptive man feels completely alienated Utterly alone He's an outsider to the human community